Adriano de Jiquié e Adriana de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, aqui nos altos da Serra de Paranapiacaba, no meio da Mata Atlântica, num dia ensolarado, 4 de abril de 2018, 4 de abril de 2018, quarta-feira, quarta-feira, é um dia histórico, não é? O Brasil está gritando por aí, não é? Está o Brasil gritando, não é? Gritos diferentes. Vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que de acordo com a lei, com a Constituição, possa julgar, não pelo grito da rua, porque o grito da rua, quem ouviu foi Pilatos. Pilatos ouviu o grito da rua e crucificou Jesus, juiz covarde, não é? Juiz covarde, ouviu o grito da rua. Juiz não precisa ter medo do grito da rua, tem que julgar de acordo com a lei. É isso aí. Vamos ler o que diz aqui. A sabedoria grita nas ruas, diz aqui também, mas é a sabedoria. Então, qual que é o grito da sabedoria e qual que é o grito da estupidez? Tem dois gritos nas ruas, mas aqui a provérsia vai dizer uma coisa só. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, Ela está gritando alto assim, Gente louca! Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem, quando eu os corrijo, Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, Quando estiverem em dificuldades, Eu rirei. E quando o terror chegar, Eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, Trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimento e aflições. Então vocês me chamarão, Mas eu, a sabedoria, Não responderei. Vão procurar por toda parte, Vão procurar por toda parte, Porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria E sempre se recusaram a temer a Deus, O Senhor, Jeová. Não aceitaram os meus conselhos, Nem prestaram atenção Quando os corrigi. Portanto, Receberão o que merecem E ficarão aborrecido Com as coisas que fizeram. Os tolos morrem Porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo São destruídos Por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir Terá segurança. Viverá tranquilo E não terá motivo Para ter medo De nada. A nossa oração hoje Para Em favor dos Dos membros Do STF Superior Tribunal O Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Nossa oração pelos ministros Para que eles tenham A sabedoria que vem do alto. Não a gritaria das ruas. Sabedoria está Gritando Para aqueles que estão Nas ruas. Está pregando. Mas a loucura das ruas Às vezes Não consegue ouvir A sabedoria do alto. Mas a sabedoria está gritando. Não só para Os ministros Do Supremo Tribunal Federal Mas para o povo da rua. Porque uns estão gritando De um jeito Outros estão gritando De outro. Uns estão gritando Para a direita Outros para a esquerda. É Mas que todos Possam ouvir A sabedoria Que vem do alto. A verdadeira sabedoria Que vem de Deus. E Deus sabe Que é o melhor Para o nosso Brasil Neste Momento. Temos um Deus Que ouve o que pedimos Temos um Deus Que livra-nos do mal Temos um Deus Que cuida da nossa vida Temos um Deus O seu nome é Jeová Temos um Deus O seu nome é Jeová Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém A Almighty Amém Amém amém